Bem-vindos, preparem-se para uma conversa com um convidado que é tão descontraído quanto erudito. António Castro Queiro é várias pessoas numa só. No mesmo corpo, dentro da mesma cabeça, vive alguém que foi membro da mítica banda punk rock Mata Ratos, que são músicas como A Minha Sogra é um Boi, alguém que pratica Muay Thai porque, incito, gosta de andar à pancada e depois de já ter feito 36 anos de Karaté e, ao mesmo tempo, alguém que é um dos maiores especialistas portugueses em filosofia antiga e contemporânea e que cita diretamente do greco clássico e do alemão, como já vão ouvir. Com um convidado destes, bastava não fazer a geneira para resultar daqui uma conversa interessante. Mas isso não significa que tenha sido uma conversa fácil. O António é um convidado desafiante e as matérias da filosofia de que falámos são, para mim, campos com os quais tenho ainda uma relação algo difícil e até crítica. Por alguns motivos de que falá ao longo da conversa. Mas, enfim, já vão ver ou ouvir. Conversámos, então, sobre uma série de temas, desde filósofos de referência para o convidado, como Husserl e, sobretudo, Heidegger, da fenomenologia, sobre como viver autenticamente e até sobre o estoicismo e, para terminar, e podem não acreditar, sobre jejum intermitente. Só ouvindo. Mas, antes de passar à conversa, deixem-me agradecer às dezenas de ouvintes que se deram ao trabalho de responder ao inquérito que lancei há duas semanas. É mesmo muito útil para mim ter o vosso feedback. Aliás, continua a ser muito útil e demora apenas 5 minutos a responder. Por isso, mantenho o inquérito online para quem puder responder, e quiser, claro. Fica na descrição deste episódio o link para o site. Bom, e agora, convosco, António Castro Caeiro. António, bem-vindo ao podcast. Obrigado. Já estamos a gravar. Como queres cá? Vamos então falar de filosofia. Eu acho, antes de falarmos de alguns aspectos mais concretos, havia uma pergunta que eu gostava de fazer, porque não é todos os dias que se tem aqui um filósofo no podcast. Um professor de filosofia. Um professor de filosofia. Filosofia é uma área engraçada porque eu acho que as pessoas têm alguma dificuldade em defini-la. Eu próprio tenho alguma dificuldade em fazê-la. Ou seja, na antiguidade, a filosofia era quase sinónimo de uma espécie de protociência, quer dizer, tudo era abarcado pela filosofia e depois, a partir da modernidade, a filosofia vai ficando acantonada num terreno muito mais específico e que é muito mais difícil de definir. A minha intuição é que tem a ver com a filosofia está sempre a tentar, por um lado, tendo a ser abstrata, mas, sobretudo, eu acho que mais do que isso, o que a define é tentar ir, em qualquer campo que esteja a analisar, tentar ir às fundações. No fundo, ao que está por baixo do que é que esteja a fazer sobre aquilo. Por exemplo, eu já tive cá o Paulo Castro que é filósofo de ciência e o que um filósofo de ciência faz. Por exemplo, na área da inteligência artificial é muito isso, tentar ir às fundações e questionar o que é que se pode concluir e o que é que pode ser conhecimento. Aquilo que, enquanto outsider, sempre me criou alguma distância face à filosofia contemporânea, ou moderna e contemporânea, é o facto de tender a ser muito idiosincrática, estar dependente da obra de alguém. É óbvio que existem correntes, mas parece que cada autor cria o seu sistema quase fechado, muitas vezes críptico, muitas vezes com uma linguagem muito específica, e o Heidegger, que já vamos falar, é um bom exemplo disso, que é quase impenetrava para que vem de fora e que parece estar contido sobre si mesmo. Ou seja, parece morrer a partir do momento em que aquele autor, ele próprio morre e outra pessoa cria um sistema diferente. Tu fazes, digamos assim, uma espécie de introdução com comentário, e eu queria... Não, não, está à vontade para descascar tudo, eu fiz de propósito para juntar duas coisas numa só. Então, eu começava mesmo pela parte inicial, e é uma das minhas preocupações sempre, porque eu dou aulas de filosofia antiga, e calha filosofia antiga, porque há uma espécie de visão darwinista, primeiro veio os antigos, depois os beiavais, depois os modernos, depois os contemporâneos, e a mim calha-me o primeiro semestre do primeiro ano, porque dou a filosofia antiga. E uma das minhas preocupações é, precisamente, procurar destruir a opinião. Ou seja, a filosofia tem como inimiga a opinião. Isto é, a ideia de que cada um de nós pode dizer o que lhe apetecer acerca do que quer que seja, ou de quem quer que seja, sem, justamente, ter essa ideia de fundação. Heidegger fala até de uma sonda que desce até à profundidade do abismo, para ver onde é que estão os alicerces daquilo que depois... Pode ser a espuma dos dias, ou pode ser, justamente, a ponta de um iceberg. Bom, normalmente, ou habitualmente, quando eu era miúdo, a filosofia era traduzida por amizade pelo saber. Ora, nada pode estar mais afastado da realidade linguística do termo filosofia, do verbo filosofia, ou do substantivo filosofós, porque a palavra é um composto de filó, mais sofós, ou sofia, e filó, filia, não quer dizer apenas amizade, quer dizer, na verdade, uma adesão compulsiva a qualquer coisa. E, portanto, é como se tu tivesse um OCD, Obsessive Compulsive Disturbance, e isso é o que está a ser designado por filia. Pode ser por cavalos, pode ser por mulheres, pode ser por vitória, pode ser por contenda, pode ser por o que quer que seja. Ou seja, neste caso, o objeto da filia é a sofia, e que, em grego, quer dizer transparência. E, portanto, a tese habitual não é, nós já temos um saber e depois gostamos muito de saber, e queremos saber mais e mais, a tese fundamental da filosofia é, há opacidade, falta de transparência, eu estou no domínio da ambiguidade, do mal-entendido, puseram-me uma venda nos olhos, levaram-me para caminhos e envios, desatomei a venda dos olhos, e a primeira pergunta que eu faço é, onde é que eu estou, que dia é hoje, que horas são, como é que eu vi aqui parar. Quer dizer que a tensão da filosofia resulta justamente da opacidade, e, portanto, positivamente, da tentativa de obtenção de transparência. Isto é forma genérica, como várias palavras, como sofós, sofia, safênia, o adverbo sofós, quer dizer, na verdade, clareira aberta, transparência, onde, no meio, completamente adverso, e é de opacidade, falta de transparência, ambiguidade, meias tintas, etc. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, fazer, encontrar transparência no meio da escuridade. Ou seja, a tensão é, ou seja, é como se nós estivéssemos sob uma pressão de opacidade, e, portanto, tu queres aí obter a tua transparência. O outro aspecto que focaste prende-se justamente com uma ideia complexa da abstração e do concreto, que são categorias anacrónicas relativamente ao pensamento antigo. Porque os textos fundacionais da filosofia, na verdade, são os escritos hipocráticos, são os escritos médicos. E a medicina hipocrática, de hipócrates ou de todas as escolas, que justamente constitui o corpo hipocrático, defendem uma espécie de filosofia holística, de medicina holística. Isto é, o problema deles nem sequer é o problema da perceção, ou seja, da sincronização entre o ponto de vista e um determinado objeto. O problema deles é um problema de diagnóstico e um problema de prognóstico. E, portanto, tem em si já a partida, de uma forma muito mais inteligente do que a mera teoria da perceção, tem uma teoria da antecipação, de uma prolepsis. Portanto, da tentativa de construir, digamos assim, um projeto que vem justamente pela tentativa de defesa por medidas profiláticas ou então tomar medidas SOS para resolver um determinado problema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem que ver com a ideia de eu sou o que como e, portanto, tem que ver com a ideia de dieta, no sentido, não apenas de regime alimentar, mas na ideia de que eu estou inserido num meio, num mundo envolvente envolvente e é completamente diferente esta situação filosófica da situação cartesiana ou kantiana. Eu sou um sujeito e tenho o mundo contra mim como objeto. E, portanto, nós lemos da Eprisca Medikina, da medicina antiga, o que nós vemos é justamente a identificação das dietas sólidas, líquidas, se deves comer muito ou pouco, se deves jejuar. Esta ideia agora do intermittent fasting era uma ideia muito antiga, eles comiam uma vez por dia e comiam quando havia comida, mas também noutros textos dos ars, das águas, agora não me lembro do título completo, mas onde se identifica o quê? Os diversos pacientes como vivendo no litoral ou no interior, na montanha ou na planície, no planalto, na região norte ou na região sul e estão expostos às horas do dia, estão expostos às idades da vida, estão expostos às estações do ano, estão expostos, na verdade, ou seja, é um mundo que não está contra mim, mas sou eu no mundo, eu sou portador do mundo como o mundo é portador de mim. O que é que Pato e Aristóteles fazem? Por exemplo, conceitos como a idose, forma, ou ideia, apresentação, estão a utilizar os termos dos hipocráticos para fazer um diagnóstico. O diagnóstico é um diagnóstico também da doença, de uma doença para a morte, que é a vida, não é sexualmente transmissível, que é a vida, mas, no sentido precisamente em que o polo de resolução é um polo de resolução do sentido, obviamente, de uma hiperbolização do problema. Como é que eu posso ser eterno? Como é que eu posso ser o melhor possível? Como é que eu posso ser o superlativo, absoluto? Como é que eu posso ser o máximo? Como é que posso ser um nec plus ultra? Assumindo à partida que os graus de comparatividade são insuficientes para resolver a equação vital, porque a imagem que eu tenho de mim própria é ser o máximo e, portanto, não signo... Pobretes, mas alegretes, como diz o povo português, é insuficiente para um grego. Portanto, eu posso resolver o problema da medicina, Wittgenstein diz isso há alguns no Tractatus, eu posso resolver o problema das ciências, mas não resolvo o problema do sentido da vida. Portanto, o mundo dos felizes é completamente diferente do mundo dos infelizes e, contudo, é estudado da mesma maneira pela ciência. Esse é um aspecto, quer dizer, é uma vivência absolutamente maciça e, portanto, concreta, não abstrata, da totalidade. O que acontece a partir dos atomistas e a partir, em parte, de Platão, depois de Aristóteles, que tinha como heróis os atomistas, Demócrito e Leucipo, o que existe é justamente uma espécie de compartimentação de enciclopédia de disciplinas. e Aristóteles inventa a medicina, a biologia, a lógica, a epistemologia, a metafísica, a ética, a política, etc. E, portanto, o que existe é uma espécie de especialização já à vó na letra daquilo que, no fundo, depois é reivindicado por Heidegger na pergunta pelo sentido do ser em geral de Fraga, Nartemzine, Formesheim e Barrault. E isso significa justamente que há uma enorme dificuldade em equacionar de novo, em pôr o problema, levantar a questão ou fazer a pergunta do ser como tal. Isto é da vida. E esse é o problema que, aparentemente, pode ser abstrato, mas quando estás metido lá no meio, não é? És levado, atraído pelo abismo, como diz o Nietzsche, e ao contemplar o abismo tu transformas-te no abismo. Ou então, não há filosofia. A filosofia é como a música. Ou tu escutas música e voas, danças um slow com a namorada aos 14 anos, ou saltas que nem um doido ouvir punk rock, ou então não há música. Porque se alguém estiver a tentar descifrar por decibês o que está ali a acontecer, não se agarra à miúda e não salta. O que é que acontece na modernidade? O que acontece na modernidade, em certa medida, não é uma especialização, a deslocação do problema, do mundo, do problema da vida, para uma coisa absolutamente incrível chamado o eu. E, portanto, como é que o eu, na conjugação verbal, passa a ser, digamos assim, o subiectum, o hipocamemnon, como diz Aristóteles, a partir do qual eu penso a desmultiplicação dos heterónimos, do comité, como diz Nietzsche, que eu sou, ou Platão diz também que cada um dos cidadãos de uma cidade é a totalidade dos cidadãos dessa mesma cidade. E, portanto, não há um problema do solipsismo como é que eu chego ao outro, à partida, eu estou escancarado no conjunto de todos os outros, as gerações passadas, as gerações futuras, da contemporaneidade. Quando eu reduzo como Descartes o penso ao eu, eu posso deixar de parte, como diz Heidegger, o sumo, porque a equação do sumo nunca é como a do ego, porque o ego é eterno, o sumo é sempre moribundo, é aquele que tem de morrer. E, portanto, nesse sentido, a filosofia aí aproxima-se da perspectiva médica e da perspectiva teológica de uma teologia da cruz e não de uma teologia da glória, onde justamente o problema é posto exacerbadamente na minha relação com o outro e a minha relação com o outro não é o outro em geral, é a minha mãe, é o meu irmão, é a minha tia, a minha namorada, os meus amigos. Eles. Eles. Concretos. E que é facilmente perdido, é o belterano, cicrano, fulano, não é? É como vês a tua mãe referida, aquela mulher ou aquela gaja e tu passas-te porque precisamente é, é a minha mãe. E precisamente quando eu digo é a minha mãe, o conteúdo é a minha mãe e quando tu dizes é a minha mãe, o conteúdo é a tua mãe e, digamos assim, a tradução é também uma tradução complexa porque é uma tradução formal, mas, objetivamente, estamos em mundos completamente diferentes. Portanto, o problema da filosofia a partir de determinada altura corresponde, ou vais por uma tese absolutamente reducionista e, portanto, equacionas a vida a uma relação de sinapse, a uma relação neuronal com sinapse e procuras ver o que é uma inteligência artificial, que é uma duplicação para mim do problema e uma falsa problematização do que está aqui em causa, que é muito antiga, muito antiga. Ou, por outro lado, pões o problema de outra maneira que não o resolve, mas hiperboliza-o de certa maneira, que tem a ver com um problema do sentido e não com um problema do referente, um problema da equação da ciência e não da resolução técnica ou científica de não ter nada para lá. Xavier, há pouco falavas da questão da opinião. O que me pareceu que querias dizer é que a função de alguém que aborda estes problemas é tentar expurgar a análise que está a fazer da opinião do próprio. Do preconceito. Sim. A dificuldade que eu tenho é entrar na obra de alguns filósofos mais recentes, aí o Heidegger era um exemplo desse, porque na prática é um filóso praticamente contemporâneo, é o facto de, ao contrário, o exemplo de Aristóteles, por exemplo, é um exemplo engraçado, porque alguém era um polímata basicamente, fazia quase tudo e integrava de certa forma aquilo que fazia com, aliás, muitas das coisas até com uma integração que hoje em dia a pessoa não apanha. Essa questão do Intermittent Fasting é um exemplo engraçado. A filosofia feita hoje em dia não pode estar abstraída daquilo que são os progressos que foram feitos na ciência. É evidente que a grande dificuldade é perceber até que ponto é que nós podemos assegurar que aquilo que foi descoberto é a verdade ou não e é conhecimento válido e depois, por outro lado, até que ponto é que ele é válido para mim. Até que ponto é que eu, enquanto sujeito com uma vida específica, sou compreensível à luz daquilo e eu admito que não seja muito fácil ou, por outro, que seja impossível basicamente nós conhecermos a nós próprios e decidimos, no fundo, como viver a nossa vida que é a pergunta a que se está a tentar responder só com base nisso. Mas totalmente abstraídos disso também me parece difícil ou seja, e aquilo que eu vejo vendo de fora isto é um bocadinho a arrogância e a ignorância vendo a coisa de fora parece-me que muitas vezes há uma abstração completa daquilo que são progressos que foram feito e conhecimento que existem em relação ao ser humano em geral e em relação à forma como nós estamos hardwired, a maneira como nós funcionamos e algumas coisas das quais são comuns a todos nós independentemente da nossa situação específica. O Aristóteles comentando com o exemplo do filósofo como lhe chamava São Tomás da Quine dizia que as propriedades dos ângulos internos de um triângulo são sempre as mesmas tenho eu dor de dentes ou não. Isto é, o progresso científico deixa em colmo a minha culpa a minha traição o meu remorso o meu amor. Mas não ajuda a explicá-los? Não, nada. Porque explica entes com outros entes e portanto o que faz é todo o modelo explicativo científico parte de uma hipótese e a hipótese é uma tentativa de compreensão da realidade que depois é aplicada pelo método científico. Agora, os problemas da existência mantêm-se em colmos e continuam a ser postos as mesmas perguntas acerca da felicidade sejas tu um marxista materialista e achares que quando morres não vai haver nada sejas tu um crente que acha que vai haver vida para além da morte os problemas mantêm-se os mesmos ou seja os mesmos desafios os problemas dos filmes dos anos 30 são os problemas dos filmes de 2000 2020 e portanto tu podes ter um Blade Runner podes ter sei lá uma sociedade em que existem clones podes ter o que quiseres no fundo no fundo nós estamos sempre sozinhos a ter que ver connosco relativamente a um projeto de futuro e portanto nós estamos na situação do Kurtz no Heart of Darkness em que diz o horror o horror e nenhuma ciência te alivia nenhuma ciência é capaz de explicar o que é um medo sem objeto e portanto enquanto a ciência tem objetos e tem que ter um referente o problema da filosofia corresponde digamos assim como diz Platão a uma forma de como nos tornarmos pacientes psicológicos como um grande professor da tua cidade escreve um livro como nos tornarmos pacientes psicológicos já não lembro psiquiátricos e portanto o ponto é justamente esse é como é que tu podes ter do ponto de vista científico um controle absoluto do método tanto quanto possível mesmo que mudes de paradigma ou seja tu passas de um espaço euclidiano para um espaço rimaniano multidimensional tu passas de um tempo newtoniano para um tempo ainustaniano mas o problema de tu seres o teu tempo tu teres os dias contados seres cronicamente finito não é anulável por nenhuma explicação científica e portanto os problemas da filosofia como os problemas da religião como os problemas da arte são equacionáveis e resolúveis portanto quanto possível de maneiras diferentes mas nenhuma explicação científica me acalma o suficiente ou seja sem dúvida a técnica a indústria a medicina sei lá eu lembro que o meu pai teve duas vezes tuberculose sobreviveu a essas duas vezes por causa das invenções médicas e portanto sim são como digo kiones sine quibus non mas não não te resolvem o problema da tua relação afetiva se tu vais casar ou se não vais casar como dizia Sócrates é pior nos lércio quer te cases quer não te cases vais te arrepender sempre se casar se arrependes não te casar arrependes quer te cases mas posso saber porque é que os exames que dava são mais de técnica do que de ciência embora estejam relacionados o que falava ciência em termos do conhecimento e não necessariamente das valências mas o que nós sabemos hoje sabemos que quer que nos casemos quer que não casemos seremos em parte infelizes porque isso faz parte da condição humana mas sabemos melhor os motivos pelos quais seremos ou deixaremos de ser se reduzir a equação de Aristóteles o ser humano é um animal vivo que é capaz de falar e que é traduzido pelos estoicos por Seneca por Animal Rationale o que tu vais ver é se eu me reduzir ao meu ADN está bem so what eu não resolvo nenhum problema então deixa-me fazer a pergunta de outra forma pegando aquilo que eu falava inicialmente no fundo há um problema que é eterno e que tem sido abordado por vários filósofos ou por vários pensadores nós estamos a falar só um dos problemas da filosofia estamos a falar no fundo do ramo da ética eu diria como devemos viver o que como devemos gerir a nossa própria vida finitude tudo o que está relacionado com isso nesse caminho que foi sendo feito de forma mais ou menos idiosincrática por vários pensadores ao longo da história o que é que nós hoje já sabemos que não sabíamos há dois mil anos por exemplo ou por outra se calhar vais-me dizer que não podemos saber nada mas que conforto podemos ter hoje que não tínhamos antes com o caminho que já foi desbravado porque já pensou sobre isto quer dizer eu acho que nenhum ou seja se nós acreditamos na palavra de Nietzsche Deus morreu não é e como Deus interpretado pela filosofia significa a possibilidade da constituição do sentido absoluto superlativo do bom do belo e da verdade mas isso já é uma mudança já é uma alteração já é uma alteração e portanto significa que eu não digamos assim acho que só por uma enorme leveza é que nós podemos afirmar com alegria esta palavra que Deus morreu na verdade lança um desafio que significa eu penso filosoficamente dito de outra maneira oferece-se-me a pensar filosoficamente naquelas circunstâncias da minha vida em que nada faz sentido eu às nove da manhã de um domingo depois de um heavy weekend não sei como chego à hora do almoço sem sofrimento e portanto verifica-se as palavras do apocalipse de João de Patmos naqueles dias os homens procuraram a morte e a morte fugia deles portanto são circunstâncias de esvaziamento completo de sentido portanto não são perguntas que eu faço das nove às cinco da tarde segunda a sexta e até aos fins de semana são perguntas que resultam justamente eu sou o objeto dessa mesma interrogação e portanto nesse sentido todo o património do saber todo o tesouro do saber humano é completamente inútil para mim e portanto e é nessa nesse ponto cego não é do retrovisor nesse ponto cego que a filosofia acontece ou seja pontos de fuga onde a filosofia acontece e portanto nesse sentido imaginemos que alguém resolve os problemas filosóficos que Cristo morreu na cruz e que foi acolhido pelo Pai cada um de nós tem que percorrer a via sacra não tem outra hipótese portanto nesse sentido a despistagem é uma despistagem que nós fazemos ou seja a inquietação científica a curiosidade científica a necessidade científica tem que ver com qualquer coisa completamente diferente do método científico da aplicação da vida das criaturas que têm bolsas da FCT para desenvolverem programas de investigação porquê? porque necessidade curiosidade gozo corresponde a categorias aparentemente subjetivas que é isso que de alguma forma move como nós vemos as descobertas científicas ou seja as casas em que Einstein viveu forma como Newton vê uma maçã cair pela primeira vez daquela maneira e portanto isso significa que o momento antes de uma ciência ter sido matematicamente constituída é um momento de absoluta rotura abismal relativamente à opinião um exemplo simples é nós achamos que é a terra que anda à volta do sol mas nós vivemos num mundo petelemaico porque vamos ver o nascer do sol e o pôr do sol e não vamos ver o baixar da terra ou levantar da terra não é? e portanto nós por exemplo relativamente a isso temos uma perceção do mundo em que nós vivemos exatamente essa e obviamente nós vamos ver é o nascer do sol vamos ver o pôr do sol e não vamos ver qualquer movimento da terra a fazer aquilo que nós sabemos desde Copérnico faz portanto neste sentido digamos assim a esfera a interpretação do ser da existência é concreta e maciça e o que existe no projeto da ciência o que existe no projeto artístico no projeto religioso correspondem a disciplinas e portanto a abstrações de qualquer coisa que fica à montante delas e portanto aquilo que os gregos identificam como para Ménides diz estigar a inai porque na verdade o que existe é ser e ser quer dizer estar presente e estar presente quer dizer no limite para sempre corresponde a características categoriais da temporalidade e não especificamente a conteúdos analisados mesmo do microcosmos ou ao macrocosmo ou seja voltando um pouco atrás se nós reequacionarmos o projeto filosófico crítico de Kant onde ele faz quatro perguntas a primeira pergunta é o que é que eu posso saber crítica e razão pura o que é que eu posso saber querida razão prática o que é que me é permitido esperar a religião a antropologia e a parte final o que é o ser humano ou seja são estas perguntas complexas que encarnam as perguntas dos estoicos da antiguidade correspondem precisamente a despistagens completas que levam no fundo a dizer isto eu posso não saber aquilo que eu gostava de saber eu posso não ser como eu gostava de ter sido ou a fazer o que eu devia fazer mas a pergunta fundamental é o que é que me é permitido esperar e a resposta pode ser a do desespero e portanto não me é permitido esperar nada ou pode ser a da esperança gloriosa é me permitido esperar tudo mas a resolução sóbria é que nós sabemos que há um cash flow e há um custo de oportunidade não podemos ter tudo esse é o déficit da finitude e a questão fundamental é em épocas de balanço nas relações mais intensas com os amigos com paixões com a nossa profissão se emigramos ou não emigramos e se emigramos regressamos ou não regressamos ou seja todas as nossas escolhas no momento da escolha mesmo que o momento da escolha seja feita quase cegamente mas os momentos prévios à escolha são momentos em que tu equacionas esta pergunta qual é a noção da minha expectativa e portanto eu acho que essas perguntas nunca são são perguntas antigas mas são perguntas arcaicas isto é têm futuro estas perguntas têm absoluto futuro enquanto a ciência é estafada e portanto os paradigmas científicos a cada nova invenção maravilhosa que cura doenças e que mantém as pessoas vivas sem sofrimento não conseguem porque nunca fizeram esta pergunta que é uma pergunta que tem que ver com é o amor que resolve a minha vida e qual amor amor por Deus há pessoas que toda a vida amaram Deus e nunca ouviram e uma pessoa ama aquela aquela rapariga ou aquele rapaz conforme ou uma profissão desporto o que é o que é que te mexe e essa pergunta o que te mexe é um resultado no presente relativamente a objetivos no curto prazo no médio prazo no longo prazo porque se suprimirem o prazo até o curto o que acontece é a ausência completa de sentido e é como Nietzsche já dizia Deus morreu eu não tenho expectativa eu ponho o dedo na existência e eu sinto tédio tenho todo o tempo do mundo e não consigo fazer nada dele Estavas a falar estava-me a lembrar de um exemplo que acho que está mais ou menos relacionado com isto que o Sartre dava numa aula salvo erro que era do o aluno dele que tinha que tomar uma decisão difícil conhece-me a certeza entre isto era julgo que era durante a segunda guerra mundial ele tinha que escolher acho que é na carta sobre o humanismo acho que é é? talvez não existencialismo é o humanismo acho que é nesse texto rapidamente só para explicar quem está a ouvir ele tinha ou que se juntar ao exército portanto fazer o papel dele por uma guerra em que ele acreditava ou ir assistir a uma avó salvo erro que estava inválido ou perto disso e portanto que dependeria de alguém para assistir-lo e portanto era a escolha entre o trade-off lá está entre fazer pouco em algo num projeto que ajudava muitos sendo que ele acreditava nele é preciso esse disclaimer ou fazer muito num projeto que influenciava só uma pessoa e o que ele dizia é que não havia escolha certa nem escolha errada naquelas pedras sim faz-me lembrar alguém me dizia há muitos anos que a diferença entre a iconografia católica e a protestante era que Cristo na católica tinha os braços bem abertos e estendidos para abraçar a humanidade mas na protestante tinha os braços não estendidos porque só podia abraçar algumas pessoas e portanto é a ideia dessa dificuldade complexa se tu podes salvar uma pessoa se salvas a humanidade ou o projeto se calhar cristão que é se eu salvar uma única pessoa num dado momento da minha vida eu o salverei terei salvado a humanidade porque é a ideia do humano do outro a ideia de que o outro é portador de vida eu também não saberia como decidir ou provavelmente eu decidiria porque não acredito em guerras eu decidiria cuidar da minha avó pois por isso é que eu disse que era preciso é preciso ter neste exemplo só funciona na premissa dele acreditar senão não funcionava mas nestas uma das vertentes da filosofia se calhar a melhor categorização é um método a que estás dedicada é a questão da fenomenologia que é a criação do como é que se diz Husserl Husserl Edmund Husserl até eu dizia Husserl os anglo-saxonics corrigiste-me prontamente e é lá está entre outras coisas um método que teve também a sua influência em várias áreas da ciência da psicologia a própria inteligência artificial que falavas há pouco acho mais fácil é pedir-te para explicar caso vais fazer o melhor do que eu de certeza A ideia digamos assim básica na formulação de Husserl é que a consciência é a consciência de algo e a desformalização disto significa que a minha ideia de amor é uma ideia de amor maternal de amor paternal de amor fraternal de amor filial de amor tem um objeto tem um objeto e esse objeto existe apenas por um projeto da própria consciência ou seja o objeto em si é como Kierkegaard diz isto vejo mil vezes uma rapariga e há milionésima primeira vez apaixono-me por ela qual é a diferença ou então que a água ferve a água vai aquecendo até 99 graus mas mais um grau mete em ebulição e portanto o ponto é precisamente este de que um determinado conteúdo explicado pela ciência é neutro de consciência mas à luz da própria consciência na sua projeção de amor ódio de empatia de simpatia antipatia de indiferença corresponde a adumbrações à pechatungan isto é a própria realidade corresponde a uma realidade que está pincelada por determinações da própria consciência ou seja agora vim ter aqui contigo a tua casa esta zona de Lisboa não é frequentada por mim habitualmente mas lembra-me vindo das passadas aqui e portanto corresponde a que é qualquer coisa que já não é neutra como se fosse um sítio onde eu fosse para a primeira vez mas tem digamos assim a sombra da consciência a bater-se sobre esses mesmos conteúdos o que você faz digamos assim é uma espécie de redução ou recondução de todo e qualquer conteúdo à consciência ou seja nós vemos a sombra ali dos quadros na tua parede e eu diria que é a cor da sombra mas se um pintor estivesse a pintar a cor da sombra teria de pintar com cinzento eu vejo o brilho dos sapatos num quadro e a cor do brilho dos sapatos quando o pintor pinta o brilho a cor pinta o brilho com a sua cor o que ele está a pintar branco e não nos passa pela cabeça que a sombra é cinzenta e que o brilho dos sapatos é branco e portanto o que ele faz é justamente procurar ele chama aquilo conteúdos elétricos conteúdos materiais serem reconduzidos a morfemas ou a configurações da própria consciência que estão a constituí-los e portanto aquilo que aparentemente é em si impermeável à minha própria consciência está a ser constituído por mim no limite o que ele faz é reconduzir todo o dado da consciência à temporalidade do que eu tenho uma impressão originária um agora-agora e que o agora-agora não se escapa completamente porque fica retido e essa retenção do passado é uma retenção de um conteúdo que já não pode ser percepcionado como quando vemos uma moto a passar a alta velocidade nós vemos o motoqueiro e a moto a serem distendidos ao longo do tempo mas se eu tentar atirar atirar àquela criatura quando já passou eu não consigo atirar não consigo acertar nenhum porque já não está lá e por outro lado tem um conteúdo de expectativa ou seja quando estamos a conduzir numa estrada cheia de curvas e contracurvas nós estamos sempre com um olho no que está a seguir e nunca estamos a ver exatamente o que está a acontecer ou quando estamos a passear sei lá na baixa a contracorrente nós aceleramos o passo nós abrandamos nós desviamos e isso é feito por antecipações e portanto o problema da antecipação em Husserl é justamente a ideia de que o tempo não é passado presente e futuro mas é exatamente o contrário futuro e o futuro como possibilidade cai no presente constitui-se e depois de ser constituído passa o passado e o passado de primeira ordem de segunda ordem até cair no esquecimento e portanto a consciência corresponde a esse fluxo heraclitiano como ele chama e portanto a formologia porquê? porque a palavra alemã é aquilo que aparece é mais do que o conteúdo aparecido e portanto eu olho para ti e sei que tens costas porque não faz sentido que só tenhas digamos assim a apresentação direta mas nós temos ideia de que uma grávida há de ter lá uma criatura ou duas ou três ou o que for pode ser de um sexo ou de outro de uma etnia ou de outra que as gavetas onde está cheias ou vazias ou então são apenas as portas das gavetas que os armários onde ter roupa ou loiça e portanto o que nós vemos é apenas a camada superficial da apresentação perceptiva contudo nós vemos muito mais do que aquilo que lá está e portanto a tese do Fus ela é na totalidade das apresentações da cidade de Lisboa eu tenho uma ínfima parte da cidade de Lisboa como da Europa por mais países onde tivesse estado eu tenho uma ínfima parte da Europa e por maioria de razão do mundo e por maioria de razão da galáxia e por maioria de razão da galáxia da galáxia da galáxia e isso significa justamente que eu estou a ser vítima de um logro porque estou digamos assim a comer gato por leve e portanto essa ideia de sistematicamente ser cético e pôr em causa as coisas resulta do facto de tudo depender da consciência portanto a tese inicial consciência é consciência de significa o mundo na sua totalidade os 7 mil milhões de habitantes do planeta Terra se for esse o número são conteúdos da minha própria consciência eu vi um exemplo para isso que acho que era algo deste género era como se nós estivéssemos a ver o mundo através de uma cortina com buracos e portanto só estávamos a ver só vemos a parte a parte da imagem que corresponde àqueles buracos e o resto não estamos inevitavelmente a ver houve uma algo me ocorreu logo a ler sobre isto a psicologia fez-me lembrar mas isso também tem que ver com o facto de isto ter trazido o enfoque para a consciência ou ter ligado o sujeito e o objeto em vez de estarem desligados e ter feito o objeto depender do sujeito que o está a ver e isso lembra-me logo o budismo comecei a ler sobre isto e lembra-me e depois apanhei uma série de coisas em que o Russell se inspirou teve alguma inspiração de textos budistas que ele tinha lido e acho que ele até chegou a escrever um tratado ou uma coisa qualquer sobre o tipo de budismo específico salvo o erro do chinês porque há dois ramos de budismo e achei-se engraçado não sei se alguma vez apanhaste isso é interessante porque o budismo tem um enfoque muito grande na questão da consciência e da autoanálise da nossa consciência eu fiz 36 anos de karaté mas eu queria andar à pera tudo quanto era a parte espiritual eu fiz como Russell uma época nunca me interessou porque achava que teria de dominar os conceitos no próprio original acho a versão com as devidas vénias feitas ao meu colega Paulo Borges o que eu não sei e gostaria até muito de saber mas eu tenho uma enorme dificuldade em pensar fora do âmbito do que é a própria língua e que os pensamentos são formulados e portanto a ideia da respiração das técnicas do budismo zen e que não me são estranhas mas por outro lado digamos assim não consigo porque não sei o suficiente fazer a ligação entre um pensamento oriental asiático e o pensamento europeu ocidental não consigo estabelecer essa agraçado queres dizer é impossível a pessoa acho eu perceber completamente quando o enquadramento cultural que nós nascemos a própria língua e a língua condiciona sempre o pensamento condiciona sempre olha o alemão é um bom exemplo disso o Keitana que diz filosofar só mesmo em alemão quem é que diz isso? o Keitana parece um heidegariano por isso porque realmente eu não falo alemão e tu falas mas conheço suficientemente mal o pouco suficiente a estrutura da língua para perceber a influência que isso tem porque o verbo surge no fim só isso muda muito e acho que aliás os tradutores de Heidegger têm grandes dificuldades por causa disso tem por vários motivos os próprios alemães não percebem design insight portanto transformar design insight série tempo utiliza linguagem banal podia ser da docas só que depois codifica modifica-as completamente portanto é muito difícil ou seja uma pessoa tem que dominar a língua de acolhimento tão bem quanto a língua que está a traduzir e no caso tem que dominar a história da filosofia em peso porque Heidegger está a brincar continuamente com toda a história da filosofia e portanto se alguém acha que sabe muito alemão é como alguém que acha que sabe muito grego e se mete a traduzir Aristóteles ou Platão não consegue é completamente impossível pode traduzir Homero mas não vai traduzir Aristóteles mas deixa-me pegar uma coisa que disseste aí que eu acho importante disseste que para perceber convenientemente era preciso conhecer a história da filosofia e eu sinto exatamente senti exatamente o mesmo mas mas isso em si mesmo não é uma como é que eu ia dizer é uma maneira de fazer a pergunta de outra forma não era escusado que assim fosse era necessário ser é necessário ser assim porque a filosofia tem muito disso e daí eu disse que é muito idiosincrático e muito não há uma uma construção com um objeto que se vai construindo e ao qual se vai acrescentando e se vai retirando parece que cada cada pensador redefine o objeto completamente dos pés à cabeça misturando algumas partes que já foram feitas por outras mas que não torna que torna impossível ser consultado por alguém que não conheça todos aqueles antecedentes não necessariamente ou seja dou-te dois nomes Husserl só muito mais tarde é que conhece mais ou menos a história da filosofia conhece bem Kant conhece Platão e Aristóteles conhece David Hume mas não é um Heidegger que conhece toda a história da filosofia era matemático era matemático e tens Wittgenstein Wittgenstein que ele próprio dizia a mentir que não conhecia nada da história da filosofia afinal tinha lido Deteto afinal tinha lido Santo Acostinho e portanto ou seja mesmo mesmo alguém que venha do exterior imaginemos o Wittgenstein que é especialista em engenharia aeronáutica não é e ele pega nos conceitos da escola de Viena e que são conceitos que por osmoses estão a ser utilizados pelos fenomenólogos e pelos empiristas lógicos não é esses mesmos conceitos têm uma interpretação diferente conforme as escolas mas são conceitos são palavras que estão a ser utilizadas são formulações e quando nós lemos o tratado nós podemos achar que o tratado não tem implicações históricas o tratado é uma versão de Frege de Gottlob Frege passei um semestre em Oxford e o professor David Charles dizia Frege não dizia Frege Frege is our God e portanto nós não podemos mesmo por mais que os lógicos queiram os lógicos formais queiram nós não conseguimos estudar a lógica conseguimos obviamente aplicar um algoritmo lógico e fazer uma dedução lógica mas a filosofia da lógica é impossível ser pensada sem Frege sem Sinn und Beutung sem o Begriffsschritten os Begriffsschritten e portanto é completamente impossível e portanto quer dizer o que na nossa vida quando vamos ler qualquer coisa nós pomo-nos lá somos nós que estamos a ler e portanto ou percebemos ou não percebemos conforme temos ou não temos experiência de vida é como ver filmes na infância com os pais e vermos esses filmes muito mais tarde e a gente não faz a mínima ideia do que é que viu na altura mas percebemos que não vimos a mesma coisa que estamos a ver agora eu lembro sei lá de ver o Citizen Kane e aquela palavra Rosebud que designa o sexo feminino ele chamava Rosebud ao sexo da sua namorada e que é a cena inicial tal como Lawrence of Arabia e o meu pai está-me a explicar o que é o flashback que é a parte tu vês a parte final de alguém que morre e depois vais ao princípio e esse é dos conceitos mais fascinantes que eu tenho e tu nunca ouviste falar em flashback porque aquilo altera completamente o sentido que tu tens de tempo enquanto criança mas isso começa a mexer e portanto toda a leitura nunca é sem preconceito e porque se não tivés preconceitos se não tivés pressuposições não consegues fazer a leitura de qualquer coisa e portanto nesse sentido o que a filosofia procura fazer é ou seja mesmo as formulações mais abstrusas que do ponto de vista dos filósofos não é necessariamente uma decisão estética ou querer ser confuso e abstrúdico normalmente é o contrário eles querem ser claros querem dizer no mínimo de palavras qualquer coisa que pressupõe o desenvolvimento de páginas claro mas ao mesmo tempo eu percebo isso mas estão a criar um jargão muitas vezes inescrutável que é o caso demora tempo é como nós passarmos da matemática da primeira classe logo para sei lá derivadas portanto demora tempo ou seja não não mas o que eu digo é o seguinte é que é o próprio que está a criar esse jargão para um sistema que ele próprio está a montar do ponto de vista de Heidegger o que ele acha é que as palavras que tem ao seu dispor Einstein dizia falta-me matemática e o que Heidegger diz é como terá dito eventualmente São Paulo falta-me língua e portanto o que ele está o que ele vê são fenómenos tão recalcitrantes e tão diferentes que não podem ser domados portanto não são neologismos para dizerem coisas velhas são palavras forjadas para dizer coisas novas ok e já estou a perceber e o ponto dele o ponto do Heidegger e é interessante desse ponto de vista é que vai ao encontro do que estávamos a falar é que a experiência precede o conhecimento ou seja nós antes sequer de raciocinarmos se quisermos tivemos que experienciar as coisas ou seja antes de raciocinarmos sobre o filme tivemos que o ver ou tivemos que ver os filmes anteriores e portanto o ponto dele e diz-me se estou a explicar isto bem é que a linguagem que nós inventámos a maioria da linguagem é feita para o raciocínio sobre muitas vezes quando as coisas correm mal ou de maneira diferente daquela que nós estávamos à espera acho que ele dava era dele o exemplo do tipo com o martelo não era? o tipo com o martelo ele não está sequer a pensar quando está a martelar se ele vai pensar não está a martelar só pensa só pensa que está a martelar não sei se o martelo for pesado demais se o martelo for pesado eu ia dizer quando martelaça um dedo ou alguma coisa do género e portanto não há uma palavra que designe estar a martelar o ato de estar a martelar sem estar a pensar e daí a história dele da design que é o como é que se chama ser o aí na verdade significa descobrir o aí cada um de nós descobrir o seu aí e portanto no horizonte da vida que é inóspito os primeiros dias de aulas nas escolas mais inóspitas e a domesticação que nós fazemos disso ou o primeiro dia de férias e depois o último dia de férias o primeiro dia de aulas e o último dia de aulas a primeira vez que vês alguém e a última vez que vês esse alguém implica qualquer coisa como um horizonte horizonte quer dizer em grego definição oritzen quer dizer definir e o que o Heidegger diz é todos nós somos portadores da vida mas nós não temos consciência necessária nós não fazemos ontologia na vida quer dizer o que define o horizonte o a priori total da vida é ser no encaminhamento da morte e portanto nós temos sim ele falava muito da morte portanto a inflexão temporal é irrepetível inultrapassável irreversível são os três conceitos da temporalidade e portanto nós não estamos continuamente nesse ponto nós não estamos continuamente no ponto do horizonte do moribundo mas às vezes estamos na ansiedade no stress na angústia no tédio e quando aflora esses momentos é como ires a casa a um dia e a uma hora onde não costumas lá estar e a casa é inóspita porque a casa implica ritmos completamente diferentes de vida ou quando a primeira vez que vais à praia da tua infância eu amo dizer pela primeira vez a Mil Fontes de inverno quando eu ia danano e portanto Mil Fontes era mítico porque era o verão e depois estava meses e meses e meses em que Mil Fontes estava mergulhada nas brumas de qualquer coisa que era à memória ou de qualquer coisa que era à expectativa nas vésperas de férias e quando eu vou para a primeira vez lá cai completamente esse horizonte mágico e portanto quando o horizonte temporal deixa de ser sempre qualquer coisa sempre a abrir novos e novos horizontes a eternidade como o limite e passa a ser revertível reversível é como Sartre diz alguns mesmo que eu viva 10 mil anos acho que ele diz 3 mil já não me lembro eu vivo sempre a morrer é sempre a perder eu não tenho essa consciência mas quando essa consciência vem aí cria-se uma tensão filosófica e é aí que entra o ponto do próprio Escolestino aquilo que me ocorreu a ler isto foi imediatamente e que na altura não era conhecido pelo menos nesta medida é o papel do inconsciente na altura era conhecido o inconsciente na versão freudiana você lhe chama anónimo fala de um anonimato não fala de um inconsciente não justamente mas é exatamente isso ou seja ele está a falar para ele porventura está a falar de um fenómeno que lá está que ele acha que é suficientemente diferente para merecer um termo diferente mas ao chamar-lhe o anónimo e não o inconsciente está a criar uma dificuldade a quem está a tentar fazer pontos entre sim mas a razão é simples o que ele está a fazer como ele diz no início de Ser e Tempo é explorar os juízes ocultos da razão comum é uma formação kantiana no volume 29-30 quando ele opõe o consciente à consciência o que ele diz é que invoca Aristóteles ele diz o seguinte eu posso estar a dormir acordado e isso significa alguém chama-me à razão e eu digo epá estava longe estava longe portanto eu estou sentado à beira de alguém frente a alguém que está a falar e eu apago porque me está a descrever um amigo meu estava-me a descrever como é que se fazia um programa informático e o outro faz assim António agora resuma o que o Vitinho esteve a dizer e eu não podia resumir porque eu já não estava lá claro e eu digo estava longe portanto acontece que na vigília tu podes estar geistig abwesen ou seja espiritualmente abwesen podes estar na lua estar longe e o que acontece é que no próprio sono no sonho a dormir tu podes ter um pesadelo e estás absolutamente consciente do que se está a passar não consegues neutralizar o conteúdo não sabes se mataste ou não mataste alguém mas não sabes o motivo da angústia é verdade ou não porque justamente no momento da vivência do pesadelo aquilo está a acontecer e o que Heidegger diz é a oposição consciente a inconsciente não colhe precisamente porque eu posso estar a dormir com níveis de consciência acutilante e posso estar em vigília e acordado e completamente a sonhar e portanto o que é que ele claro mas porque é que isso não colhe necessariamente inconsciente não é no sentido de estar inconsciente quer dizer são falsos amigos ou seja do propósito de Heidegger eu não consigo invocar o inconsciente nunca ou seja é uma incógnita porque ao chamar inconsciente eu estou a designar um horizonte que na verdade ou vem à consciência ou não vem mas o que ele quer dizer é exatamente isso não é nós a maior parte das coisas seja tarefas quotidianas seja a nossa vida projetada até à morte é automático é diferente pois não é inconsciente é de forma inconsciente diria não quer dizer o automatismo é mesmo esse a pessoa vai a conduzir não é aquela coisa exato se não é inconsciente como? se não é inconsciente é o nosso inconsciente se eu vou para casa a pensar nesta conversa agora estou em casa não é? exato se fosse admitindo que estava a vir para casa e viésse pelo caminho de sempre a pensar nesta conversa quem estava a conduzir era o meu inconsciente não ou seja isso é completamente diferente vamos ver o que acontece eu pergunto sempre aos meus amigos se calçam primeiro os sapatos ou calçam os sapatos depois de vestir as calças e ninguém sabe acontece só vestes acontece mas isso não é um inconsciente o inconsciente que aqui está a ser referido é uma determinação complexa para a vida inteira significa quem é o verdadeiro eu que está a constituir o que é que seja ou seja o desenvolvimento de mecanismos implica justamente por exemplo uma reaprendizagem se tivesse um AVC a pessoa vai começar a aprender a língua pelo A A A A B A C depois B B A B B C e vai aprendendo assim a língua o que a Heidegger está a referir com a ideia de inconsciente e que substitui pela ideia do sentido do ser tem a ver com níveis de profundidade muito rapidamente o exemplo é este eu vou para uma estação de caminhos de ferro e perco o comboio e começo-me a aborrecer o próximo comboio só vem daqui a 4 horas e o que é que eu faço? sem dar conta disso e não é inconsciente eu pego num livro da mochila mas eu não consigo ler eu procuro equacionar uma aula mas eu não consigo fazê-la pego no ramo de uma árvore e começo a fazer desenhos na areia conto as pessoas que saem e as pessoas que entram nos comboios vou beber um e outro café olho para as horas e a pergunta é eu olho para as horas para quê? não é para saber as horas é para saber quanto tempo ainda falta para vir o outro comboio e portanto eu estou ali impediado porque há um atraso de vida portanto o tempo parece que parou eu não consigo dar vazão à minha vida e por outro lado há um esvaziamento no sentido da estação de caminho de ferro porque a estação de caminho de ferro é o sítio onde tu vais mesmo por muitas horas para ir buscar alguém deixar alguém entrar no comboio ou sair do comboio e o sentido da tua permanência na estação de caminho de ferro é preenchido o segundo exemplo é portanto aqui aparentemente uma relação de causa e efeito e portanto tu fazes todo um conjunto de atividades de tempo livre para te extrair do tempo ou seja uma espécie de reação proactiva à chatice monumental ao aborrecimento de só poderes partir daqui a quanto o segundo exemplo que ele dá no volume 2930 é fui convidado para uma festa a festa foi fantástica o serão foi incrível as pessoas eram encantadoras a comida era excelente o vinho ótimo e ele chega à casa e diz assim mas aquilo foi uma amassada e ele pergunta mas que critérios é que eu tenho e quando eu estava na estação de caminho de ferro eu tinha alguns critérios mas eu agora não tenho critérios nenhum e ele vai retrospectivamente encontrar os vestígios vai traçar os vestígios vai despistar os vestígios daquilo que é o tédio e ele diz eu estive a fazer argolas com o cigarro houve uma anedota que foi contada e eu fui surpreendido pela gargalhada das pessoas dos circunstantes mas eu não ouvi a anedota eu estive a tamborilar com os dedos sobre a mesa eu distraí-me completamente ou seja eu abdiquei de mim eu macei-me eu aborreci-me eu entediai-me a mim porque eu queria ter estado era a estudar queria ter estado era a ler e abdiquei de mim do que eu queria estar a fazer e fui para aquela situação ou seja não é uma relação causa e efeito é uma relação ex post facto depois das coisas se darem eu vou procurar perceber o que é que estava a acontecer verdadeiramente não há um inconsciente ou seja há inconsciente na situação mas a recuperação desse inconsciente desfaz completamente o horizonte da vivência a terceira forma de tédio é domingo à tarde e há pessoas para quem a vida inteira é domingo à tarde ou seja qualquer circunstância não tem nada para fazer tudo é o dia seguinte domingo é véspera da semana e o tempo absoluto corresponde justamente a essa mesma circunstância portanto são níveis de profundidade e eu posso nunca estar nesse nível de profundidade em que equaciona a minha vida toda como sendo o quê? a vida toda é um conjunto de ações que são atividades que procuram justamente servir-me de terapia ocupacional de manhã à noite em todos os anos da minha vida das décadas da minha vida porquê? porque tudo era uma maçada tudo foi um tédio e essa possibilidade é a que subsiste na interrogação de Heidegger é engraçado uma particularidade do Heidegger e que eu acho que para mim cria uma dificuldade que talvez não é mais evidente ele tem um percurso da vida dele ligado ao Partido de Nazí que foi uma coisa que depois esteve sempre sobre sobre a cabeça dele e depois ficou sempre como uma espécie de peso sobre a memória dele e até da obra dele para o futuro mas eu até acho que a obra vale para além da pessoa mas neste caso quer dizer no caso de uma obra idiosincrática é mais difícil fazer esse juízo tendo em conta que a obra tem muito a ver com uma pessoa específica com a vida de uma pessoa específica com a maneira como essa pessoa vê a sua vida com o contexto em que ele viveu por exemplo ele insurgia-se muito contra o papel da tecnologia que se percebe porque ele viveu justamente numa altura em que a tecnologia estava a ter de certa forma um papel que nós hoje conhecemos na vida das pessoas com a rádio e depois com a televisão e depois ele próprio pelo que eu percebo ele próprio também veio a contrariar a tese inicial dele ou o modelo inicial dele mais tarde na vida o que pelo menos a mim me deixa um bocadinho parece uma contradição sim bom quando ele critica a técnica ele está a pensar em Aristóteles ou seja Aristóteles tem diversas diversos horizontes de desdobramento do que nós poderíamos chamar hoje em dia a racionalidade a poésis ou seja a produção e que pode no limite ser a produção artística a fiusis que é uma forma de criação da natureza a partir de si próprios os entes naturais crescem a partir de si próprios eu não posso ao enterrar um quadro esperar que no ano seguinte a colheita me dê outros quadros a tecne que significa justamente uma forma de produção controlada isto é o princípio criador é exterior relativamente ao criado e portanto carpintaria os exemplos antigos sapataria carpintaria arte do serrelheiro etc significa o que? são fatores de produção técnicos exteriores ao objeto produzido e o objeto produzido existe sem a presença do criador como na natureza como em nós enquanto entes naturais e o último é a praxis isto é a ideia de que uma conversa entre duas pessoas pode fomentar futuro pode acabar com o futuro da relação e nós somos o conjunto de frases que dissemos ou que pensamos dos outros portanto quando ele critica a tecne o que ele está a dizer é que a razão tecnológica implica fatores de produção que alienaram constitutivamente os entes que produziram e portanto o que nós temos é imaginemos uma cidade fantasma ou uma cidade bombardeada pela bomba de neutrões sem ninguém lá onde todos os equipamentos se mantêm de pé todos os apetreios se mantêm de pé e contudo não está lá ninguém para os criar que os criou nem está lá ninguém para os utilizar e portanto o que ele diz é o sucesso da razão tecnológica procura domesticar a praxis e procura domesticar o pensamento da existência eu nunca conseguirei domesticar a existência do ponto de vista tecnológico porque sou eu ao ser e ao compreender o que eu estou a ser e se eu não compreender o que eu estou a ser então eu não sou nunca na minha decisão sim ou não na minha indiferença que está a constituir o sentido e a maneira como nós constituímos o sentido da vida não é nunca tecnológica por isso que a paideia a educação nos gregos implica justamente princípios de tecnologia de apropriação de gestos técnicos o exemplo clássico de Platão é o boxe eu faço sombra eu bato no saco eu rodo com os amigos do meu ginásio e depois sou deitado aos bichos no ringue e depois é o que for mas eu não tenho a técnica suficiente que me permita saber o que fazer na circunstância depende das ações por maioria de razão na própria existência eu não tenho uma razão tecnológica a explicar o que está acontecendo essa é a crítica de Heidegger à técnica e à tecnologia no que diz respeito digamos assim à configuração do pensamento heideggeriano para a sua biografia eu acho que Kant diria que é sintético ou seja eu não vejo laivos de nazismo digamos assim não mais do que em Wittgenstein ou em Platão e portanto até laivos do pensamento semita em Heidegger que é o pensamento de um sentido do ser monolítico sempre dizer das mesmas coisas da mesma maneira acerca do mesmo que é a tese de Sócrates relativamente à filosofia e portanto eu não vejo mais em Heidegger do que noutros autores a influência biográfica no seu pensamento digamos assim não há nenhuma eles cobram um conjunto de fenómenos revestem-os linguisticamente nas suas formulações daquela maneira mas eu não vejo um Mein Kampf ou seja não vejo um manifesto nazi em nenhum dos textos aquilo pode ser uma dose de pragmatismo porque uma das teses dele ou um dos objetos de estudo dele era a questão da autenticidade como ser autêntico e aqui o autêntico não tem exatamente o significado que o senso comum lhe dá mas o que também não está especialmente distante e aquilo que me parece é que ele tinha uma visão relativamente pragmática em relação a isso ou seja o que ele dizia no fundo é que nós se vivermos naquilo que eu chamava inconsciente ou sob o automatismo vivemos fazemos o que os outros fazem porque vivemos nascemos num determinado contexto numa determinada família e tivemos essa experiência que percebe o conhecimento estávamos a fazer antes sequer de pensarmos sobre o que estamos a fazer e continuaremos a fazer e faremos o que nos aparece à frente mas a resposta que ele dava pelo que me parece também não é não é uma rotura completa com isto não é a pessoa decidir o seu destino independentemente do contexto em que surge mas sim tentar quase um ponto de equilíbrio uma espécie de quadratura do círculo entre ser autêntico sem ficar alienado do resto da sociedade e se calhar foi a resposta que foi quer dizer eu acho que o Gadamer diz isso em parte defende Heidegger deve ser Heidegger queria ser como fista ele queria ser a consciência da Alemanha eu acho que ele depressa se desencanta e recua relativamente ao nacionalsocialismo eu percebo claramente o que é que eles são a autenticidade o ser o si corresponde a uma formação muito antiga de Píndaro numa das píticas em que ele diz aprende-te a tornar-te a tornar-te como és e Nietzsche formula ver a dead o beast se como és torna-te em quem tu és e isso em parte não significa escolher a profissão como nós aos 15 anos temos que escolher uma profissão ou um desporto quando o pai diz agora tens que escolher um desporto tinha um amigo meu que escolheu xadrez porque ele não queria fazer desporto físico e mas mas essa é uma perspectiva essencialista não é essa perspectiva de que não digamos assim é a ideia de que tu tens um livro de encargos e tu sentes-te mal e deprimido se não estiveres a fazer qualquer coisa que tu queres fazer e queres antes de sim há qualquer coisa quer dizer é é curioso o que estás a dizer sim porque o Sartre diria que o essencialismo vem primeiro e depois é que é eu acho que é tudo ao mesmo tempo a ideia que tu tens um livro de encargos não sabes bem como a ideia de que tu tens de estudar ou que te portaste mal e que não vem de onde é uma coisa que tu tens não é necessariamente aprendido pelos pais é uma coisa que temos bril ou não temos portamos desta maneira daquela sabemos bem nós sabemos o que é que fazemos e portanto a autenticidade é uma autenticidade é o facto de eu preencher de eu ter vindo à existência e não atravessar e ir para o jardim das tabuletas sem ter sido e há uma data de pessoas que estão no jardim das tabuletas e nunca foram e tiveram aqui décadas e essa ideia do desafio complexo que é a vida como uma paixão a filosofia é paixão pela vida será aquela frase do Sócrates a vida não examinada não vale a pena ser vivida aí não há grandes diferenças no projeto filosófico não, sim eu acho que a diferença será a resposta a dar não está no problema eu acho que é a pergunta Heidegger diz que como é fragniss e fremiss kaitis tenken perguntar é a piedade do pensamento enquanto a religião tem rezar a prece a filosofia tem perguntar interrogar e eu acho que essa tensão interrogativa corresponde a qualquer coisa que nós eu não gosto muito de identificar isto mas como tenho estado próximo de crianças é o porquê e o espanto e o dia de verão que nunca mais acaba e aquela ideia magnífica de estar a ser e é isso que eu acho que a filosofia procura reavivar dias felizes então deixa-me puxar-te para uma situação concreta no caso de uma pessoa do século XXI que leia Heidegger ou entrei em contacto com ele indiretamente claro que o caminho é de cada um mas o que me parece haver nesta questão da autenticidade é uma em primeiro lugar o homem é o ser social social não só do contexto em que surge mas também pelo facto de és com outros exatamente e de ser definido também por eles não é só e dos outros serem importantes para a sua própria satisfação ou seja uma espécie de autenticidade ou existencialista ou essencialista mas uma uma espécie de autenticidade absoluta pode vir à custa de um alienamento face ao resto da sociedade o que também não é desejável ou seja aqui uma luta entre para tu seres completamente tu próprio e portanto rejeitares tudo aquilo que são práticas que são feitas automaticamente religiosas ou o que seja por exemplo estás a ir completamente contra aquilo que os outros fazem por muito automático que eles façam e isso em si mesmo é uma fonte de infelicidade sim mas Jesus morreu na cruz Sócrates com a cicuta e Sócrates dizia no Górgias no diálogo Górgias eu sou a vida e a verdade nem que todos os atinentes estejam contra mim eu sou a vida e a verdade mas acho que é bom exemplo Sócrates não sei se é grande exemplo eu acho que é um excelente exemplo ou seja quer dizer o homem é praticamente suicidoso para todos e feitos diz o Nietzsche diz que Sócrates quis morrer qualquer coisa assim e os relatos que existem que vêm quer dizer que valem o que valem mas o não, ele podia ter fugido mas ele disse que não ia fugir às leis de Atenas mas foram-lhe dadas todas as oportunidades mas ele tinha que ser exilado e ele disse que nunca tinha saído da cidade e não ia sair da cidade portanto não, mas mesmo durante o julgamento ele zomba dos depende dos relatos pois depende dos relatos acho que o relato é do Platão do julgamento há três relatos acho que até há quatro mas um deles não é bem válido é apócrifo se calhar não, era um era do Platão há de outro filósofo que tentou acrescentar algumas ideias do próprio para ter o carimbo de Sócrates depois há outro que não gostava nada dele bom, enfim já não sei quais são os outros dois agora não tenho presente bom, independentemente disso eu tenho estado a ler os cadernos negros não é? que foram editados e ele diz este livro falhou ser e tempo falhou porque eu não tenho inimigos suficientes e depois acrescenta eu não tenho um único inimigo à altura e portanto percebe-se claramente que o que ele está a escrever ele percebe percebe-se que ele percebe que o que está a escrever é qualquer coisa de absolutamente inovador na sua própria perspectiva e portanto a minha dúvida é e aí estou de acordo com a tua perplexidade estou de acordo não quer dizer é congenial a tua perplexidade é saber se ser autêntico é ser um pensador e se ser autêntico é ser um pensador original e eu costumo dizer aos meus alunos da mesma forma que um padre não tem de ser um revolucionário teológico um filósofo ou um professor de filosofia também não tem de inventar uma filosofia o que ele tem é de alguma forma ter a experiência da ferida na pele e deitar-lhe álcool e depois perceber como é que os textos de alguma forma lidam com o sentido como é que ajudam outra coisa completamente diferente pode ser eu fecho os livros como o Alexandre Herculano desistiu da história e foi criar foi fazer azeite ou como a célebre personagem do diálogo Parménides de Platão que sabe decorar a conversa entre Zenão e Parménides e se dedicou a criar cavalos e desistiu da filosofia e portanto como é que essa forma de desistência do pensamento ou da religião ou da arte pode ser também uma espécie de divórcio porque há uma ligação complexa muito íntima entre uma pessoa e o pensamento a que se dedica não é um pensamento eu não tenho nenhuma pretensão a dizer que sou original nem que tenha um pensamento não eu dedico-me ao pensamento como um padre se dedica à leitura da Bíblia porque aquilo para mim corresponde ao meu momento zero se eu não leio ou se eu não estudo ou se eu não falo sobre filosofia eu fico como naqueles dias em que a gente está indispostas percebeu não ouvimos uma música nesse dia ouvimos música coisa acalma e portanto tem que ver com essa partilha complexa e isso é o que é isso é a autenticidade ou alguém que opta por ser comunista um comprometimento político ou seja comunista eu estou agora a lembrar-me de comunista porque estou-me a lembrar do meu pai estou-me a lembrar da festa do Avante ele teria ido hoje ontem comigo mas morreu e portanto esse ser autêntico ou ser genuíno é o que corresponde à descoberta de quem se é e depois temos de ser aquilo ou então mas que já se é ou que se constrói eu acho é um conjunto de acasos mas o conjunto de acasos põe inferido a quem tu és é como apaixonaste-te por uma pessoa estavas apaixonado por aquela pessoa já não estavas disponível ou não o que acontece e portanto digamos os momentos da vida em que tu tornas tu são aqueles momentos em que tu podes dizer antes daquele momento e depois daquele momento tu não eras aquela pessoa não és a mesma pessoa se não tivesses passado para aqueles momentos em que há antes e depois antes de Cristo depois de Cristo e portanto são esses momentos de dobra que nos formam e que constituem digamos assim o mapa da tua autenticidade em que tu te tornas autos tu te tornas o próprio e isso é digamos assim é uma proposta agora lembraste-me de uma coisa que está relacionada com isto e que nós falávamos antes por causa de uma sugestão que o Gustavo Pimenta que é um ouvinte fazia ao saber que eu vinha a falar contigo de nós falarmos dos estoicos porque a filosofia estoica tem tido algum ressurgimento nos últimos anos com base até nos escritos do Marco Aurélio que nós estávamos a falar há bocado que é um dos imperadores romanos considerados imperadores filósofos em certo sentido tal como o Adriano por exemplo e houve este ressuscitar do estoicismo enquanto abordagem à vida há um livro muito conhecido chamado falava que é The Obstacle is the Way que é um tipo chamado Ryan Holiday e tu contavas-me que tens estado ainda por cima a traduzir o que calha bem os fragmentos éticos ou políticos éticos melhor dos estoicos porque os estoicos o estoicismo é uma escola que dura para aí mil anos e como para muitas coisas acaba com a queda do império romano do oriente a queda do império do oriente quando eu era miúdo dava para demarcar uma data de coisas entre as quais também a queda do estoicismo o que na verdade não acontece assim se nós formos ler já falámos dele de um dos monstros do pensamento ocidental que é Emmanuel Kant ele invoca sempre o estoico e portanto a própria divisão do pensamento crítico kantiano a episteme ou o logos depois o ethos a ética e depois a estética ou as emoções correspondem digamos assim a três disciplinas que estão a ser estudadas nas diversas a perspectiva estoica é digamos assim como as escolas helenistas os cínicos os epicuristas correspondem precisamente a essa ideia digamos assim de uma escola para a vida não apenas do pregador mas ou seja daquele que é o alterador das consciências e que está a acordar e despertar as próprias consciências mas tem um projeto vital então não é um claramente não é uma filosofia do domínio estritamente cognitivo teórico epistemológico essa é uma das suas vertentes mas o que está em causa fundamentalmente é justamente uma escolha de um caminho na formulação de Seneca qui potest mori non potest cogi aquele que pode morrer não pode ser coagido e portanto trata-se digamos assim de uma espécie de formulação de todas as formas dos obstáculos para citar o título de há pouco todas as formas de coação que te levam justamente à formulação da morte e portanto marca Aurélio nas suas reflexões na verdade as reflexões ta e ao tu as coisas que dizem respeito ao si são formulações complexas precisamente onde em causa está a tentativa da definição do que é a própria vida a tentativa de definição daquilo que é indiferente à própria vida aquilo a que nós damos a uma importância fazemos o yahoo da existência e na verdade se calhar é só um lipute ou outras circunstâncias em que nós liputeamos essas circunstâncias e na verdade são os yahoo na nossa própria existência portanto a ideia de uma medida ou seja de graus de significância de graus de importância ou seja é uma forma peculiar Nietzsche revive isso de alguma forma é um modo peculiar de homeopatia isto é uma forma de eu me deixar inculcar pela morte pelo sofrimento pela dificuldade e tentar justamente transformar-me em como eles dizem sofós ou sapiens o sábio e o sábio estoico é um projeto para cada um de nós é o projeto do superlativo ou seja como cada um de nós tem uma ideia da alterofilia vamos ser melhores ao treinarmos ao lermos etc para os estoicos o melhor era justamente a descoberta do sábio em cada um de nós que resulta de uma tensão que é reformulada desde sempre em toda a história da filosofia é reformulada na circunstância da proximidade da morte e a proximidade da morte não se dá quando eu sou velho a proximidade da morte dá-se quando eu o achar a mim e é aí que declara justamente a possibilidade da autenticidade disso veja aí um bocado de Heidegger também porque a opção dele com a morte tinha exatamente que ver com isso não é? antecipar o pensamento da morte força-nos a sim isso é Seneca pura e dura corri-me se estiver enganado mas a ideia que eu tenho é que o estoicismo tem bem e o resto é a expressão corrente é exatamente que ver com isso tem que ver com uma espécie de negação do prazer ou negação do anti-adunismo como é que isso encaixa nesse digamos para o estoico a gargalhada e a diversão são formas de eu estar fora de mim e portanto são formas de esquecimento é mais por aí do que propriamente por uma por uma crítica digamos assim ao hedonismo portanto a ideia mas o riso por exemplo entra aí sim quer dizer é como o pascal na ideia de diversão a ideia de diversão significa que eu me espalho para fora de mim eu não estou em mim e isso significa que há uma espécie de desautentificação se assim se pode dizer de mim próprio e portanto a ideia é uma ideia de crispação a descrição do estoico da sua da sua silhueta da sua da sua faquese como alguém que está franzido sempre tenso sério portanto justamente coisa que não acontece quando se come ou se bebe ou se ria ou estamos divertidos porque justamente não estamos lá verdadeiramente mas digamos assim faz parte da ideologia popular do estoicismo sim engraçado o demócrito era chamava-lhe o filósofo que ri agora estava-me a lembrar por causa disso sim aparece naquele filme naquele livro não é do Humberto Beco que curiosamente surge como o velho cego porque o demócrito supostamente morre cego Ah é? Ah isso eu não sabia engraçado António vou terminar a conversa antes de agora queria-te perguntar alguma coisa não tem nada a ver com o tema que estivemos a falar mas acho engraçado ter a experiência de alguém estavas a falar da questão do Jum e dos gregos isso é uma coisa que hoje em dia está muito em voga a questão dos benefícios do Jum tu experimenta-lo também ou? Eu faço quer dizer eu era gordo quando era miúdo sempre fiz artes marciais nos últimos anos descontrolei completamente a alimentação e há um ano sensivelmente foi-me diagnosticado uma artrose degenerativa nas ancas e o médico um amigo meu o Jacob Frisnet disse-me que eu tinha de perder peso ou deixar as artes marciais eu decidi perder peso e eu tinha um dietista que é o dietista da minha equipe da Dinamite Team da Dinamite Pedro e ele punha-me digamos assim a comer 6 e 7 vezes ao dia e portanto engordei mais com a dieta do que não a fazendo então fui investigar vou fazer as coisas por mim e dei comigo a ler livros a ver podcasts sobre a dieta cetogénica portanto basicamente é transformação da segregação de farinhas hidratos de carbono para a segregação pelo pâncreas de gordura e portanto uma anulação radical da ingestão de hidrato de carbono e por outro lado o jejum intermitente e portanto o que eu faço habitualmente é eu estou 18 horas sem comer ou 19 horas sem comer só do que o pequeno almoço eu não tomo o pequeno almoço tomo o pequeno almoço por exemplo às 2 da tarde ou às 3 da tarde e como ovos com bacon e depois janto portanto eu de manhã não como e isso resultou perdi 23 quilos e continuo porque é uma coisa que me dá vitalidade eu não tenho não sofro de nenhuma espécie de fraquezas nem nada e portanto aguento muito bem a trabalhar de seguida pois esse é um dos mitos é um dos mitos que existem em relação ao júnior fala a pena esperar ninguém vai morrer se estiver ou seja se estiver de saúde se estiver de saúde e tem que se ter cuidado porque isto pode pode incorrer em anorexias e depois em bulimias ou seja nunca fazer sem o acompanhamento médico eu fiz com o acompanhamento médico diziam que eu estava maluco mas depois dei a ciência eu importei livros dei aos meus dietistas a ler ao meu dietista a ler e ele disse fez o regime mandou-me fazer as análises portanto as análises são sempre controladas por causa do zinco do magnésio e de tudo aquilo que não tenho por não ingerir pão hidratos de carbono mas por outro lado visto os jeans dos 15 anos e foi ótimo mas aí depois pôs na comida e depois pôs na no vestimento mas há duas coisas de qual é a forma estás a fazer duas coisas uma é uma espécie de regime alimentar de dieta e outra é não implica necessariamente menos calorias mas ou até uma recomposição mas é passar muitas horas sem comer com os benefícios que supostamente isso tem por acaso achava graça experimentar isso sem falar até com os amigos precisas não mas não era para emagrecer era para o benefício é óbvio porque tu ficas eu trabalho sete horas muito trabalho sete horas de seguida e fico muito mais com uma acuidade muito maior do que se parar para almoçar e depois tenho minhas sonolências aquilo sigo de seguida pois é exatamente por isso porque aquilo tem ou parece ter benefícios análogos aos do desporto aceleras o metabolismo aceleram o metabolismo e há uma série de trabalho celular que supostamente só se faz a partir das ditas 16 horas ou 18 horas daí a história de só estar o pequeno almoço embora já quem faça quem fica o dia inteiro sem já tive 6 dias sem comer é sério? sério quando eu comecei isto eu tinha feito um jejum na Alemanha só com líquidos em 95 e achei aquilo altamente benéfico sim ou seja uma espécie de purga a seguir à passagem do ano tive uma semana não foi bem uma semana porque sábado já comi uma salada valente como os alemães sabem fazer e bebi uma caneca de cerveja que me sopa pela vida com a salada com a salada portanto é que eu em vez de beber 10 bi uma e fiquei com o mesmo efeito mas depois aqui desta vez fiz os 5 só com líquidos bi a café e bi a água e portanto é uma coisa que se faz bem e não dormes e trabalhas e fiz desporto sem qualquer espécie de problema depois a partir de uma altura digamos assim à segunda-feira procuro ser mais extremo mas digamos assim a janela habitualmente a janela das 18 horas é facilmente realizável só não faço nos dias do treino porque tenho digamos assim algum medo mas também não está aprovado claro já treinei sem comer mas não faço isso certo ok boa acabámos a aprender nutrição também olha o livro para terminar para terminar trouxe um livro que me foi recomendado há muito pouco tempo da Isabela Figueiredo chamado Caderno de Memórias Coloniais é da Caminho e é um livro que retrata digamos assim a experiência por um lado autobiográfica e por outro lado histórica que é contemporânea desta desta senhora que na altura menina que viveu em Lourenço Marques com o pai e portanto são capítulos muito curtos escritos à maneira anglo-saxónica muitos muito comoventes outros absolutamente aviltantes da história digamos assim do colonialismo de que a experiência de ser branco e de viver com agora não se pode dizer pretos portanto com africanos uma experiência digamos assim complexa de colonizador a colonizado de todos os extremos que aí se passaram da vida em família de uma criança que ama o pai mas que também é um colonizador e portanto este livro há uma ambivalência de sentimentos digamos assim a narradora que eu não quero confundi-la com a autora a narradora acha-se traidora do pai e ao mesmo tempo que o ama e portanto é uma história que vale a pena ser lida porque nunca para além eu lembro-me do 25 de Abril eu tinha 8 anos quando se deu o 25 de Abril e lembro-me dos chamados retornados lembro-me hoje em dia ali embaixo onde é a metropolitana ser um edifício onde estavam os caixotes daquelas pessoas que tiveram de vir para a metrópole depois obviamente do 25 de Abril mas não tenho contacto ou seja não sei se pessoas que eu conheço vêm do Ultramar ou não são diluídas praticamente na história do tempo e isto é uma história até hoje em dia que está bastante presente porque há digamos assim um movimento de uma espécie de pedido de desculpas como acontece em vários movimentos da igreja relativamente aos judeus assim também do colonizador relativamente aos colonizados ou aos próprios digamos estas pessoas abdicaram das suas vidas de muitas gerações até para virem para Portugal e foram vistos também na altura como portugueses de segunda por outras pessoas até tiveram mais oportunidades que os próprios que cá estavam então é uma história ainda que está por contar pois está sem estar a ressurgir agora tem sido publicado uma série de livros sobre o é quase um tema não digo um tema tabu mas um tema recalcado se calhar durante muito tempo e agora tem ressurgido sem dúvida Tónio obrigado por teres vindo obrigado me tens tido uma última nota para relembrar que podem tornar-se apoiantes deste projeto através do Patreon no site www.patreon.com barra 45 graus por estes obrigado a quem tem apoiado no Patreon em particular ao Gustavo Pimenta ao João Vítor Baltazar ao Salvador Cunha à Ana Mateus ao Ricardo Santos ao Nelson Teodoro e ao Paulo Ferreira até ao próximo episódio